E nós estamos aqui para dar uma notícia de como vai ser a nossa programação da festa do dia 1º de maio, que é o dia nacional, o feriado nacional do dia do trabalhador e também temos uma parceria, o Tiago vai explicar melhor aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Piuí, nesses eventos que nós iremos realizar principalmente o evento que vai ser no dia 29 de abril nós iniciamos o ano passado o Fest Bosco, na nossa administração e iremos aproveitar a data que 1º de maio fica na segunda-feira e fazer um evento então no sábado e domingo, é isso né Tiago? Então 29, dá no sábado e 30 de abril no domingo vai ter algumas campanhas desenvolvidas pela CE para incentivar o comércio aqui da nossa cidade sempre tivemos uma boa parceria com a Associação Comercial e Empresarial e no dia 29 o Fest Bosco vai ser uma atração de renome nacional que é o Regis Danese, eu creio que vai atrair um público bastante interessante e grande vai ser na Praça Velhinho de Queiroz e no dia 30 que é a festa do trabalhador especificamente Vítor Iversol os vereadores de Piuí tem emendas impositivas como acontece na Assembleia Legislativa como acontece na Câmara Federal o prefeito é obrigado a pagar o que eles indicam no orçamento do município e nós temos a destinação de 50 mil reais que irá contribuir para este evento então a parceria Prefeitura, Câmara Municipal de Vereadores também em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial é um evento que, como o prefeito disse, tem uma participação da Câmara Municipal que destinou para a gente uma emenda de 50 mil reais para a realização desse evento e nós vamos ter a parceria das igrejas que vão estar montando barraquinhas para vender os produtos ali na Praça de Alimentação durante o evento no domingo nós teremos a festa do trabalhador também aqui em Piuí pela primeira vez aqui no município de Piuí nós vamos ter aí o show de Vítor Iversol e Banda eles são do município de Araxá vem fazendo sucesso aí na região então é um presente da Prefeitura Municipal de Piuí para todos os trabalhadores a festa do trabalhador que terá esse show e o evento também vai ter um caráter social enquanto no sábado a venda de gêneros alimentícios na Praça de Alimentação vai ser das igrejas para que as igrejas consigam arrecadar fundo para elas com essas vendas no domingo a venda da Praça de Alimentação e das barraquinhas vão ser das entidades aqui do município para que elas também arrecadem recursos aí para elas com esses eventos nós vamos abrir um espaço para os ambulantes que já estão cadastrados aqui do município os ambulantes de Piuí que estão com a gente em todos os eventos eles vão ter o espaço para também vender os seus produtos e assim movimentar a economia da cidade e nós temos a campanha com a Associação Comercial e Empresarial que é nossa parceira nos eventos de Natal que a gente já tem dois anos que a gente faz o evento de Natal em parceria com a CE e agora nós vamos ter a parceria com a CE novamente nesse evento do Dia do Trabalhador que a Renilma vai explicar para vocês como vai ser, como vai funcionar então a ideia é dar o brinde, o prêmio tanto para o cliente como para o vendedor que vai colocar, que o cliente vai colocar lá no cupom então a campanha é nos moldes das campanhas de Natal dia dos pais, namorados a mesma forma de campanha o associado, o empresário vai ter os cupons que vai na venda, vai entregar o cupom lá para o seu cliente e o cliente vai indicar o vendedor para ganhar junto com ele o prêmio os prêmios, além de homenagear o trabalhador a gente pensou também em valorizar o turismo da nossa região então a gente foi em busca de parceiros da nossa região então os prêmios serão hospedagem no Chalé do Rancho que é em Vagem Bonita hospedagem no Hotel Chapadão que é Chapadão da Canastra que é em São Roque de Minas hospedagem na Pousada Cateto que está em Capitólio um passeio de 4x4 pela Serra da Canastra com um parceiro nosso que é o Denim Passeios e um passeio de lancha pelos quênios, pela represa de Furnas com um parceiro que é o Caique Passeios então são diárias e o passeio para dois casais que seria o cliente e o vendedor indicado então o intuito é esse o objetivo é esse ganha o cliente, ganha o trabalhador, o vendedor e ganha toda a cidade que é para movimentar o comércio para movimentar, como o Tiago está dizendo os nossos hotéis estão sempre cheios e esse é o objetivo para trazer clientes, trazer turistas tanto para a nossa cidade como valorizar também o turismo da nossa região então é agradecer a Prefeitura agradecer que é o Departamento de Secretaria de Cultura e convidar os empresários que ainda não aderiram à campanha que a gente já começou dia 30 de abril dia 30 de março começa a campanha e o sorteio 30 de abril no dia do Vítor Iversol e quem não aderiu ainda entra em contato com a Associação Comercial para a gente movimentar o comércio da nossa cidade só fazendo uma observação por causa da campanha do trabalhador a gente não vai realizar a campanha do dia das mães então vamos movimentar aí também para o dia das mães essa campanha mas o sorteio vai ser no dia 30 de abril o turista chega em Piuí ele precisa se hospedar ele está gastando no hotel e o hotel gasta na padaria gasta com seus funcionários gasta na lavanderia o turista vai no restaurante almoçar o restaurante gasta no açougue no hortifruti no supermercado e assim vai o dinheiro do turismo é um dinheiro que ele não fica na mão de uma só pessoa ele gira no município todo e a gente espera que a gente tenha uma taxa de 65% de ocupação que aí sim a gente acredita que vai nesse montante de valor esses dois eventos pode trazer para o Piuí